No que concerne ao processo comum, é correto afirmar que vigora no processo penal o princípio da identidade física do juiz, segundo o qual o juiz que presidiu a instrução deve proferir a sentença. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 399. Parágrafo 2º. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Parágrafo 2º.